Você sabe como é feita a divisão do boro tributário? Funciona mais ou menos assim. 60% dos recursos ficam com a reunião, 25% com os estados e 15% com os entes municipais. Apesar de ficar com a menor fatia, os municípios são os principais executores da federação. A CNM vem lutando para tornar a divisão do boro mais justa. A entidade defende a reformulação do pacto federativo para garantir mais recursos aos gestores municipais.